Momento Copacol. Oferecimento Copacol. Coopera com seus momentos. Prontos para mais um Momento Copacol e mais uma receita deliciosa? Nosso convidado de hoje é o D. Gerson Isvolinski, que todo mundo conhece carinhosamente como Dino. Tudo bem, Dino? Tudo bem, prazer estar novamente nessa cozinha aqui, né? Que bom receber você, cada receita boa que ele faz. Hoje, gente, ó, tilápia ao vinagrete, arroz branco e pirão. Ó, que delícia, que sugestão pra você. Agora período da quaresma, todo mundo consome mais peixes. É, o pessoal, todo mundo acha que a tilápia só dá pra fazer o... utilizar o filé da tilápia, né? Mas tem outras partes da tilápia que ficam saborosas, né? E a gente vai utilizar toda ela aqui, a cabeça, o rato. Hoje, gente, temos aqui uma tilápia eviscerada, ou seja, sem vísceras. Ela vem também sem a escama, né, Dino, mas vem com a cabeça, com as madadeiras, tudo certinho. Dá pra fazer assado também. Dá pra fazer assado também, espalmada, né? Dá pra fazer na churrasqueira, no teu forninho de casa dá pra fazer também, né? Essa que você vai ensinar pra gente hoje tem uma história. Você aprendeu na beira do rio isso? Isso, foi lá em Eldorado, né, no Porto Morumbi, uma vila de pescadores lá, né? Não era tilápia lá, é piapara, tem muita piapara no rio Paraná. E eles fazem esse peixe, né, frito, em postas, né, com vinagrete. E ela fica uma delícia. Bom, tem uns segredinhos pra cortar que o Dino já vai mostrar pra gente. Vamos falar do restante dos ingredientes? Aqui já tem uma água fervendo, posso desligar, Dino? Posso desligar essa água. Gente, ingredientes que a gente tem em casa, não precisa muita coisa, né? O vinagrete tradicional, vai cebola, vai um pimentão amarelo, um pimentão vermelho. Se você não tem um pimentão amarelo, deixa só o vermelho ou deixa só o amarelo. Pode usar aquela tua receita de vinagrete, né? Cebola, salsinha, né? O vinagrete tradicional que você faz em casa, dá pra fazer, né? Não se preocupe quanto a isso, tá? O vinagre, eu utilizo um vinagre colonial, né? Ele tem uma acidez um pouco mais elevada, né? E pra esse prato, ele fica muito bom, né? Tomatinho cereja, a gente vai utilizar pra fazer o pirão. O trigo, eu empano, na verdade não vai ser empanar, né? Mas eu utilizo o trigo, né? Com um pouco de páprica, né? Pra gente empanar... Ah, já tempera mesmo. Isso, tempera pra empanar a tilápia, as postas, pra gente fritar. Vai ficar bem sequinho, né? Não vai ficar gorduroso, então segredinho ali, com trigo e um pouco de páprica já tá resolvido. E aqui na fritura, você usa óleo de girassol? Óleo de girassol, né? Um óleo que ele tem a... Aguenta um pouco mais de caloria, né? Então ele não vai queimar. Na hora de... Você pode esquentar um pouco mais, ele vai afetar. Olha que dica boa, gostei dessa dica de... Óleo de algodão, óleo de girassol, né? São todos óleos bons pra fritura. Vamos lá, gente. Aqui nós temos uma tilápia enviscerada. Só foi retirada, né? Aqui as vísceras dela. Né? A tilápia, pra aproveitar bem ela, é interessante pegar bem aqui em cima, né? Você corta com a faca aqui, segura ela bem firme aqui, né? Pega acima da cabeça e já... Vai passando reto, pegando aqui ó, essa barbatana. Ah, pega junto já no quadril. Pega junto e leva junto aqui, ó. Né? Essa parte aqui, só passa na água um pouquinho aqui, né? Óleo de gelassol, né? Tem gente que frita isso aqui, porque tem muita carne aqui, tá vendo? Não se joga fora. Aqui a gente vai utilizar pra fazer o caldo e fazer o pirão. Vai aproveitar tudo. Vai aproveitar a cabeça também, né? Fazer o pirão. Aqui pra gente tirar, a tilápia tem essas... Nada a vira, esses espinhos. É, né? Característico da tilápia. É muito fácil tirar isso aqui, gente. É com a faca mesmo. Você pega bem rente aqui, né? E depois é só puxa. Opa! Tem que pegar um anzol agora. Tem que pegar um anzol pra pegar o peixe. Lucas, nossa editora, adora desliz. É isso aí, Lucas. Mas vai lá. Tilápia lavadinha. Né? É só puxar aqui. Com a faca mesmo, você segura, você vai tirando. Olha só. Sai bem fácil. Aham. Isso aqui, gente, vai guardar. Vai pro molho do pirão. Não podemos perder nada. Se você tem uma tilápia e quer fazer o filé, você só vai pegar aqui e tirar de fora a fora. Aqui nós não vamos fazer o filé, né? Vamos fazer as... As postas. As postas. Nós vamos tirar essa nabudeira de trás aqui também. Essa parte do rabo aqui também não vai tirar. Tá? Aqui, gente, interessante é cortar a tilápia, né? Não assim. Não seguindo o... Um pouco de reto aqui, ó. Né? Por que cortar desse jeito? Já ouviu o barulho? Ele já cortou o espinho, né? Então, na hora de fritar e na hora de comer, aliás, depois, se frito, né? Os espinhos nem vão aparecer. Vocês nem vão sentir os espinhos, né? Porque ela vai ficar muito boa. Esses espinhos, eles vão ficar bem cortadinhos, né? Você fez um corte também, uma posta, né? Não tão larga, né? Isso, não tão larga. Porque daí ela fica bem fritinha. Isso, acelera o processo na hora da fritura também, né? Olha só. Ah, show! Fica muito bacana, né? Isso que a gente fez com a tilápia, né? Temos mais uma aqui, vamos fazer com ela também. Vamos fazer com a outra também. Pronto, viu que fácil? Né? Olha, olhando tá muito fácil. Depois a gente tem que testar, né? Pra ver se vai dar certinho. Bacana, gente. O que nós vamos fazer agora? Né? Já vamos pro caldo do pirão. A tilápia deixa ela ali reservada. Né? Nós vamos pegar aqui a nossa panela. Água que já tava quente. Tudo isso aqui, gente, não tem segredo, tá? Vai trazer aqui e vai deixar ferver. Isso vai dar um sabor pro pirão, né? Isso, vai dar um sabor. Isso aqui nós vamos tirar todos os sabores do peixe, né? Está aqui, né? Vai também o tomatinho cereja, né? Corta alguns ali, coloca junto. Né? Legumes, se tiver em casa, salsão, né? Dá pra colocar. Pode incrementar, né? Esse aqui é só pra dar sabor, tá? Você vai pegar a salsinha. Vai colocar um pouco aqui. Né? A salsinha não precisa ser picadinha, que nem eu piquei aqui. A gente já cortou, né? A cebolinha. Pode ser um pouco maior. Pode ser inteiro também, se quiser. Isso. O pimentão vermelho já vai soltar um sabor. Ai, gente, é bem pouquinho, né? Né? Só pra soltar o sabor ali, né? Os mesmos ingredientes que você vai usar no vinagrete, você já põe um pouquinho aqui no final. Isso. É o mesmo ingrediente, tá? Com uma pitada de sal, ele já vai ajudar o sabor. E a gente vai deixar ferver isso daí, né? A hora que eu bairi fervura. Prepara o resto. Oito minutinhos ali e já está espetacular. Tira o lábio temperado, só com azeite e sal. Azeite e sal. Se você colocar uma pimentinha do reino, coloca também. Fica espetacular, tá? Todo mundo sabe que aqui ninguém usa por minha culpa, né, gente? Mas tudo bem, coloca só pimenta aí. Eu procurei aqui, mas não achei. Eu nem trago pimenta, entendeu? Eu não como risco. Isso, tá certo. Na pimenta, só o sal e o azeite, ele já fica excelente. O peixe não precisa muita coisa não, gente. Tem que sentir o sabor do peixe. Exato, é o que eu penso também. Qual que é o próximo passo, Diânia? Aqui nós vamos fazer o vinagrete agora. Gente, vinagrete, tranquilo. Lembra dos ingredientes que nós falamos, né? Vamos começar com a cebola, cebolinha. Aqui já tem nosso pimentão amarelo. Temos aqui também nosso pimentão vermelho. Interessante usar essas cores aqui, né? Vermelho, amarelo, são cores quentes. Eu não vou acostumizar o verde, porque o verde, ele fica... Não, o verde... É, mas ele fica muito forte. É, ele não é aconselhável colocar aqui, porque ele toma todo o sabor, né? Exato. Rouba, né? Isso. Aqui tem a salsinha, põe um pouquinho também, tá? Cebolinha no vinagrete, dá pra pôr um pouquinho. E aqui nós temos tomatinho cerejo também, que vai picar eles, né? E vamos colocar aqui também no nosso vinagrete. Pitadinha de sal, gente. Aqui o nosso vinagre colonial. Pode botar uma quantidade... Você dá dica, vou providenciar um vinagre colonial. E aqui a gente vai deixar soltar os aromas aqui. Tem mais uma dica, né? Que a gente vai passar na hora certa, na hora de colocar o vinagrete no peixe. Você não coloca azeite? Não, agora não. Pode deixar aqui. Então, beleza. Agora nós vamos com o arroz. Arroz tranquilo de fazer. Um arroz branco, um pouco de manteiga, um pouco de azeite, um pouco de sal. Só pra acompanhar, né? Isso mesmo, só pra acompanhar. Quanto você prepara aqui, Dino? Vou conversar com o pessoal de casa, né? Falar dessas opções de produtos da Copacol, como essa tilápia viscerada que a gente tá utilizando hoje. Dino ensinando aqui uma receita gostosa pra você, pra que o seu dia a dia fique mais prático. E tem muitos produtos da Copacol pra ficar ainda mais prático. Sabe o que faz o momento ser incrível? O sabor e a praticidade dos produtos Copacol que cooperam com cada momento. Desde o pãozinho de queijo no café da manhã, ao aroma incrível saindo do forno na hora do almoço. Pode ser momento família, sem pressa, todo mundo junto. Ou aquele momento rapidinho, antes de uma reunião importante. Podem ser momentos simples, mas encantadores do dia a dia. Ou especiais, né? Como o churrasco dos amigos, o jantar romântico, ou a noite de diversão descontraída. A Copacol coopera sempre, em todos os seus momentos. Experimente! Caldo do pirão ali, fervendo, né? Já saindo esse aroma todo, arroz já preparado. Agora, a gente vai pra tilápia. Isso, tilápia já tá temperada, né? Nós vamos... Eu utilizo isso aqui, gente, pra empanar. Muito prático, muito simples. Saquinho, né? Esse saquinho que vai pro freezer lá, com alimentos e tal. Você vai colocar farinha. Uma quantidade que dê pra envolver toda a tilápia, né? Ó, Dino, entregando muito, hein, gente? Você viu, gente? Pra ficar com aquele dedo todo, né? Porque a gente começa a empanar, o dedo fica cheio de... Isso. Aquela grudinha. Você vai ver, olha, você vai... Aqui nós vamos com a nossa páprica. Dá um saborzinho bacana, e uma cor legal também. Essa é a páprica doce, tá? Páprica doce, isso. Pitadinha de sal nessa farinha. Misturou. Dá uma mexida, misturou, né? Aqui eu coloquei um pouco... Pouco trigo, na verdade, vai pra quantidade, tem que colocar um pouquinho mais. Mas vamos fazer com que tá aqui. Pega aqui, vai colocando aqui dentro. Fecha aqui, pega aqui embaixo, dá uma chapalhada bacana aqui. O meu! Né? Dizendo e aprendendo, hein? Não, vai sujar. Ó, a páprica já tá dando a cor ali, né? Olha que bacana. Que legal. Né? Muito prático, adorou. Você vai tirar o excesso, né? Não vai grudar no prato na farinha, porque quando a gente empana, né? Molha, gruda toda a farinha. Gente, pra não... Esse excesso lá pra hora da... Pra não queimar também, né? Pra não queimar também a gordura, isso. Né? Na hora da fritura, tá? Descarta. Amei, amei, Dino. Amei. Tudo bom, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos coar o nosso caldo. Já dá pra coar. Né? A gente já vai entrar com a farinha de mandioca, né? Torrada. Tá, gente? Farinha de mandioca torrada aqui. No nosso caldo pra já ir cozinhando. Né? Pra dar aquele ponto, aquela liga, né? Do que o pirão precisa. Pega lá, Dino, eu vou. Vamos lá, então. Olha, gente, essa textura, tá vendo? Tudo isso aqui é sabor. Tudo isso aqui é sabor. Aqui nós temos todas as partes que, geralmente, né? Se joga fora quando se pega uma tilápia em viscerado. Né? Aqui tá a cabeça, tá as nadadeiras, né? E vai ficar muito saboroso. Gente, o pirão é um negócio gostoso, né? Muito bom. Muito bem, gente. Aqui, depois nós vamos tirar, né? Dar uma desfiadinha. Isso, dá pra dar uma desfiadinha, quer ver? A cabeça tem bastante carne, né? Antes de mostrar pro pessoal, que isso aqui a gente não perde, gente. Olha só, aqui, ó. Né? Olha, tá vendo? Né? Isso aqui vai pro pirão, né? O que não vai pro pirão é só os espinhos mesmo. O resto vai tudo pro pirão, tá? Então a gente vai tirar isso aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica uma delícia. Vale a pena. Vale a pena. Colocando, vai dando aquela desfiadinha. De pouquinho, vai mexendo pra não empelotar. Mexendo de vez em quando. De vez em quando não ir mexendo, né? Sem muita pressa. Vai deixar no fogo mais baixo. Fogo baixo, né? Vamos ver como se pode baixar. Aqui a farinha, ela absorve muita água, né? Se você ver que tá ficando seco, tá ficando focado. Pode acrescentar mais água. Acrescenta mais água, porque ela tem que cozinhar. Enquanto você prepara pra depois atilar, pra não estirar. Eu vou contar aqui desse espaço gostoso que a gente tá, que é o CAIS Conworking. Você já conhece? O CAIS, ele tem a estrutura de escritórios compartilhados, né? Então é um apoio pra muitos profissionais aí no início das suas carreiras, ou aquelas pessoas que querem fugir das distrações do home office. Aqui você tem recepção, internet, segurança, né? Espaços compartilhados, super bonitos, super agradáveis. Tem espaço pra eventos também. Tem um espaço aqui dessa cozinha pra muitas pessoas, que às vezes vem colocar só o espaço pra dar um curso. São tantas possibilidades aqui dentro do CAIS. Se você é empreendedor ou tá começando seus negócios, passa por aqui, venha conhecer. Voltei, já vejo uma cor aqui. Se eu vou começar alguma coisa aqui. Isso, nós colocamos um pouquinho de páprica, né? Vai dar uma cor no pirão, né? Vai ficar mais legal. Também aqui a gente tá pegando ponto, né? O peixinho também que você desfiou já tá aqui. O peixinho desfiado aqui. E o tomatinho lá. O tomatinho tá aqui também. Já pegou a liga. Mais um pouquinho ele já está pronto, né? O nosso arroz aqui também já está pronto. Então depois tá tudo pronto. Tudo pronto. Agora a gente vai pra fritura da Tilape. And I can uncover We're only just lovers in color line And oh dear God We're the same Ele tá muito crocante, né? Tá ficando bonito. Que bom. Tá lindo. Mas vamos ver se o sabor vai tá bom, né? Ah, certeza que vai, né? Eu tô salivando aqui. Tá certo. Agora chegou a hora a gente empratar, né? Aqui tá fritando ainda, né? O que a gente vai fazer? Vamos colocar primeiro o nosso pirão, né? Que isso aqui. Quando você fala recém-frita é isso. Você vai tirar ali pra cá o prato na hora. Isso mesmo, na hora. Igual na beira do rio. Igual na beira do rio. Por isso que o peixe na beira da barranca do rio é mais gostoso. É, que é por causa desse segredo aí, ó. Coloca o seu arroz também. É um trato bem generoso. Se quiser fazer numa travessa separada também, gente, a gente pode fazer, tá? Isso, gente, né? Meninas vão comer tudo no mesmo prato, porque tem muito peixe aí. Vamos colocar aqui. Nós temos mais pratos. E temos mais peixe também. Eu sou desesperada com o tamanho desse prato que o pessoal serve pra mim, gente. Tão me achando muito magrinha, né? Tão querendo que eu ganhe uns quilinhos. Aqui a gente já coloca o nosso vinagreta em cima. Ai, que coisa linda. Ó, chega a fazer o barulhinho ali, né? Hum! E aqui está servindo. Olha que coisa mais linda. Uhum. Ah, deu vontade lá em casa? Não deu não? Faz aí, meu povo. Maravilhoso. Tá pronto. Gente, o De Gerson arrasou. Tá lindo, né? O prato tá lindo, maravilhoso. Eu vou provar. Eu não posso terminar o programa falando de boca cheia. Tá ficando chato isso, né? Então agora faz teu marketing. Por quê? O Dino, gente, tem uma conveniência. E você tem novidades lá. Agora, aos domingos, conta pro pessoal enquanto eu vou provando. É verdade, gente. Nós temos uma conveniência ali na Rua Pio 12, né? Número 1611. Um pouquinho antes do Mufatão da Neva, à direita. Aos domingos, nós fazemos uma costela no barco que fica desmanchando 12 horas de preparação. É uma delícia. Tem uma novidade também que é o frango à paraguaia, né? Recheado com a preparação de mandioca, calabresa, bacon. Tudo caseiro. Calumina caseira, gostosa. Maionese, arroz, farofa. Tem sobremesa. Conhece o Toicinho do Céu? Vai lá experimentar. É muito bom. Viu? Sequinho, maravilhoso. Façam. Vocês vão amar realmente. Colocar o vinagrete na hora. Faz toda a diferença. O pirão, delicioso. Arroz e frango pra acompanhar. Uma delícia. Esse frango à paraguaia, você vai voltar nessa temporada. O opacol também tem que preparar um franguinho aqui, né? Vamos preparar esse frango à paraguaia. E a gente utilizou todo o peixe. Pirão, ali tá a cabeça. Perdeu nada. Nós temos as postas, não perdeu nada do peixe. Muito espinho? Não, não tinha de nada até agora. Olha ali, ó. Agora eu vou ter que devorar tudo isso aqui, gentil. Não fiquem com vontade. Se ficar, claro, prepara aí na sua casa. Se quiser, posta e marca a gente. Isso. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.